Olha no parquinho de casa, o que eles mais gostam de fazer? Destruir. Olha lá, gosta de destruir, né? O King tá lá, ó. O que foi? Hein? Cadê? Tá destruindo, ó. Olha isso. Ai, que beleza. Acha certo fazer isso? Hein? Você acha certo destruir tudo? Você acha por acaso? Você acha por acaso destruir tudo, criatura? Ih, criatura. Cadê o Thor? Olha lá o Thor. O Thor está aqui também. Né, Fih? O que foi? Hã? King. Tomando banho de sol. Vai. Olha a situação. Olha a situação. Dá pra você sair daí? Por acaso? Dá? Sai daí. Vem pra cá. Doida. Olha o outro. O que que é isso, mamãe? Tá tomando sol, mamãe? Ai, que cortoso. Quer ir lá? Ó, olha a louca. Olha a louca. Ela saiu de lá onde tava brincando pra vir pra cá. Ó, King. Vai brincar. Para, não dá de louca. Vai, Thor. Não dá de louca, não. King. Que que é isso? Para de graça. Não dá de louca, não. King. Doida. Começa não, palhaça. Olha, olha. Bicha ruim. Terrível. Ai. Olá. 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 Você não dá de louca, tá? Não me dê de louca.